Estamos aqui em Apiaí, acabamos de almoçar num restaurante aqui, são, deixa eu dar uma olhada, duas e dez da tarde e vamos agora sentido Curitiba, vamos ver a hora que a gente chega em Curitiba hoje, tá dando 160 quilômetros, mas no GPS fala que é quatro horas e meia, então deve ter muita curva e lugarzinho parado aí, essa demora toda para chegar em Curitiba, então vamos ver quanto tempo a gente faz e fique por dentro aí da estrada Rastro da Serpente, aqui direto de Apiaí, beleza? Então vamos embora com a gente, estamos saindo agora da cidade de Apiaí, aqui em São Paulo, está no estado de São Paulo, cidade do interior de São Paulo, já estamos bem perto já do Paraná, daqui a poucos quilômetros a gente já está no estado do Paraná e gente, cidadezinha aqui está bem tranquila, a gente acabou de almoçar naquele restaurante lá aqui atrás que você acabou de ver no vídeo, demorou um pouquinho para a gente sair porque eles estavam fazendo o almoço, tinha acabado e como a gente chegou com outro grupo de motoqueiro, eles foram fazer o almoço, vão fazer algumas coisas que estavam faltando para o almoço, então demorou um pouco a nossa saída do restaurante. E aqui a gente tem bastante curvinhas fechadas, as curvas aqui são bem fechadas, dá para você ver aí no vídeo, o tempo abriu um pouquinho, mas está fechando de novo, eu não sei se vai chover, olha como é que está o clima. Então não sei como é que vai estar, aqui a velocidade é 40 por hora, e como eu falei ainda agora em pouco, daqui para Curitiba são 168 quilômetros, está dando um total de 4 horas e meia de percurso. Então é muita curva, mas eu acho, pela nossa velocidade, pelo que a gente anda, se a gente não para muito para conversar, a gente chega bem antes, bem antes que isso. Geralmente quando a gente anda, olha a velocidade desse carro, olha que bonito, que coisa linda. Deixa eu passar aqui esse carro, acho que ele está vendo aqui alguma coisa, olha que coisa linda. E o ruim de filmar esse tipo de coisa aqui, é que não dá vontade de desligar a câmera, o vídeo fica grande para caramba, porque, gente, é muito registro de imagens nesse tipo aqui. Então você sai de uma curva, é uma imagem diferente, uma beleza diferente. Por isso que não dá vontade mesmo de desligar a câmera. E eu estou recomendando muito, viu, você que quer conhecer um dia, fazer um passeio mais longo, você que mora em São Paulo, que eu estou falando, você que quer um passeio um pouco mais longo, dá para você vir e conhecer aqui o Rastro da Serpente, que é um lugarzinho bem bacana, bem tranquilo, olha, domingão aqui, vem bastante moto, tá, gente? O que você mais vê aqui não é carro, não. Você que gosta de ver motos, esse é o lugar. Olha lá, em cada parada que a gente fez, é muita moto, cara. Olha que bonito. É muita moto. E cada uma moto diferente, é moto esportiva, custom, trail. Então, é moto aí que você que gosta de moto, vai gostar quando parar a sua moto e encostar aquelas outras do lado. Olha que bonito. Parece a pirâmide do Egito. Só que não. Só que não. Olha, gente, que lindo. Hoje, para quem não viu o vídeo anterior, hoje é um domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Eu gosto de falar para manter o registro aí, para vocês saberem mais ou menos, porque eu gosto sempre de falar nos vídeos sobre preço de gasolina, pedágio. Então, para as pessoas se basear, fazer um cálculo mais ou menos do quanto vai gastar. A média de gasolina aqui, gente, você vai ver nas bombas, aqui em Apiaí, no caminho, no trajeto, no trajeto que a gente está fazendo. A média, a mais barata que a gente encontrou foi de R$ 4,20 e a mais cara R$ 4,60, tá? Só para ter um registro aí no dia de hoje. Claro, isso pode aumentar ou é muito difícil diminuir mais do que isso. Mas pode aumentar e pode diminuir. Quero mandar um abraço a todos os inscritos do canal Curto Duas Rodas, a você que sempre está vendo os vídeos, compartilhando com a galera. Muito obrigado. Você que deixa seu joinha, não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se. Manda um grande abraço aí para um colega, eu tenho falado, o Barbosa, Elite Zero. Entra no canal do Elite Zero. Ele tinha uma Honda Elite, trocou pela Phaser 150, mas o canal continua. Deu uma olhada nos vídeos e se gostar, inscreva-se. Mandar um grande abraço também para o meu primo Bruno, para a minha irmã Sabrina, para a minha mãe, para os meus filhos. Sabrina e o Jaze sempre estão assistindo os vídeos. Sabrina diz que assiste todos os vídeos. Minha irmã Simone também. Só que Simone não assiste os vídeos, tá, gente? Simone é minha irmã mais nova. Então, abraço a todos vocês. Tem bastante lugar bonito, hein, gente? Bom, gente, estamos na cidade de Ribeira. Olha aí. A igrejinha, como é que é? Isso aqui é a frente da igreja. Isso aqui é a frente da igreja. E olha como é que é as casas. Aquelas casas antigas, ó. Parece casas do Nordeste, para quem conhece. Parece aquelas casas do Nordeste. Vamos parar a moto aqui. Exposta hoje é para parar já. Hoje é para descer da moto. E aqui é para cima, ó. E aqui, pelo que o Márcio está falando do lado aqui, é a última cidade do estado de São Paulo. Nossa, uma cidade já é Paraná, o tamanho desse morro. Oxe, mas pelo que a gente está andando, a gente vai chegar o dobro antes, em duas horas. Daqui a pouquinho, a gente já volta com mais imagens. É direto do Paraná. Bom, gente, aqui já é divisa de estado. São Paulo, Paraná. O pessoal sempre para aqui para tirar foto. Adrianópolis, Paraná. Então, o pessoal sempre para aqui para tirar umas fotos. Não sei se o pessoal vai te parar aqui para tirar umas fotos, mas o pessoal sempre para aqui para registrar a imagem. Então, estamos no Paraná. Um lugarzinho bem bacana. E eu espero que vocês venham. Você que é de São Paulo, olha essas imagens aí. Eu espero que vocês venham um dia para o rastro da serpente. para você ver, poder estar contemplando, participando dessa imagem. Estamos no quilômetro 4 aqui. Começou agora, né? Aqui no Paraná. E eu não sei se vai chover. Tem umas nuvens ali doidas para soltar uma água. E vamos ver como é que é daqui para a frente. Olha só que bonito. Então, fica com mais um pouquinho dessas curvas. O interessante é que aqui não tem placa de animal na pista. É bem interessante isso. No Nordeste, você vê bastante nas rodovias. Eu não sei se é porque lá o pessoal tem mais carneiro, cabra, esses tipos de animais assim, que ficam na beira das rodovias. Mas aqui você não vê placa. Uma coisa que você não vê aqui também, gente, é lugar de ultrapassagem. É muito difícil ter lugar para você ultrapassar. Sempre essas linhas aqui, dupla, né? Significa que você não pode passar de jeito nenhum. Então, aqui para ultrapassar, se você pegar um caminhão lento e se quiser andar na lei, você vai ter que ficar atrás dele por muito e muito e muito tempo. Mas vem com a gente e você vai ter um pouco mais de informação no vídeo. Vem comigo! Desde que eu saí de casa até agora, São 366 quilômetros, tá? Até agora de São Paulo, mais precisamente, tá bom? Da Serra São Paulo até aqui, nesse ponto. Andamos 367 quilômetros agora. Não sei se dá para pegar aí a câmera. Não sei como é que está refletindo aqui o painel. Um rolezinho bem bacana. Está demorando a gente chegar, porque é o seguinte, estamos parando bastante, tirando bastante foto. Já almoçamos. Olha que lugar bacana aqui, ó. Olha o tamanho disso aqui. A altura. Será que você consegue enxergar a altura disso aqui? Olha que bonito. Não, desce não, vou embora. Vamos? Estou sendo já ia descendo da moto, sem que a gente ia parar para tirar foto. Mas olha o tamanho disso aqui, a altura. Cara, para falar a verdade, eu sou péssimo. Sou ruim no asfalto. Fora do asfalto, piorou. Então, vamos, vem comigo aqui. Sem mentira. Eu sou péssimo, cara. Saí fora do asfalto, cai em cascalho, velho. Essa não é... Não é para mim esse tipo de brincadeira, não. Olha as curvinhas. Olha as curvinhas. Interessante que está fazendo solzinho e a nuvem está querendo soltar água. Meu, como o mundo do motociclismo é interessante. Já conhecemos dois caras aqui, dois senhores já. Esse último que parou para conversar com a gente, ele deve ter 60 anos já. 55 para 60 anos. E o que o motor, a moto nos proporciona? Não estou falando nem de YouTube mais, agora é moto. O pessoal vê a gente parado. Tem gente que vem, troca uma ideia, conversa normal. Deixa eu dar mais uma limpadinha, não sei como é que está. Conversa normalmente com a gente, como se já conhecesse. Dá dica, né? Quem conhece, dá sempre uma dica para a gente de hotel. O rapaz até falou de hotel ali. Um local bacana que... Para a gente ficar hoje à noite, hospedado. Pertinho de Curitiba. O Aja é Curitiba. Então, ele já deu o nome do hotel para a gente ficar à noite. E eu acho que é lá que a gente vai ficar. Então, o que a moto nos proporciona? É isso, cara. A gente para no lugar, conversa, troca uma ideia com outros motociclistas. Não estou falando que são todos assim. Tem gente que passa pela gente e cumprimenta. Tem gente que não cumprimenta. Mas você vê que é bem bacana o relacionamento do motociclista que eu estou falando. Não estou falando... Deixa eu passar esse carro rapidinho. Estou falando de motociclista. Estou falando de outro tipo de motoqueiro. De coisas assim. É porque tem gente que tem tem aqueles específicos motos tipo o Harley. Só estou dando um exemplo. Tem a Harley Davidson. E só cumprimento o pessoal que tem Harley também. Quem tem Big Trail. Cumprimento aquele pessoal que tem Big Trail. Tem gente, tem pessoas que são assim. Mas tem muitos motociclistas que não estão nem aí, cara. Igual hoje que a gente viu de manhã. O cara veio falar comigo porque veio que eu estava de Royal com essa moto. E o cara deve ser um cara bem de vida pra cacete. Pelo que ele já rodou. Pelas motos que ele tem. Pelas motos que ele tem. Aqui estava chovendo agora. Choveu. Está esfriando o asfalto. Mas olha que imagem bacana, gente. Olha aqui. Dá vontade de parar em todos os lugares e começar a tirar foto. pra fazer o registro. Só que se a gente for fazer isso em tudo que é lugar bonito a gente não chega lá nunca. E como eu falei também, né? O YouTube, ele traz bastante gente pro nosso lado. Graças a Deus, hoje trazendo pessoas de bem. Olha que bonito isso aqui. As paredes. As rochas. Parece que é cortada no meio. Muito bonito isso aqui. Uma imagem bem diferente. Então, o YouTube me proporcionou conhecer muitas pessoas. Mas hoje eu estou falando não só de YouTube, né? Estou falando da moto em si aqui, tá? Estou falando da moto. Porque o pessoal nem sabia que a gente tinha canal e veio falar. E veio cumprimentar a gente, conversar com a gente como se fosse um conhecido, né? E aí Vamos dar uma olhadinha aqui Olha essa imagem, cara Bom, gente, olha essas imagens aqui Deixa eu chegar mais perto ali Para você ver Olha só Olha a altura disso Para ver daí? Olha a profundidade disso Cara, que bacana Pessoal com a moto ali, com o carro Tirando as fotos Pessoal aqui Então, gente Isso aqui, como eu sempre falo Isso aqui é coisa de Deus Olha que bonito, cara Vou mandar um grande abraço aí Para todo mundo de Alagoas Grande abraço aí para o Motor Caviçosa Seu Antônio Ranuvo Todo mundo aí Reginaldo Todo mundo aí Michel Cara, todo mundo Todo mundo Mesmo De Alagoas Olha só Olha essas imagens Que bacana Que bacana Cara O caminho está Está meio Dando umas chuvas Em alguns lugares Só que a gente não está pegando chuva, gente Está impressionante A gente passa O chão está totalmente molhado Só que a chuva não está pegando a gente Até agora Onde a gente está passando E aqui A motinha que está me trazendo aqui hoje Eu E a minha esposa Estamos vindo nela aqui hoje A gente já está voltando aqui Em turnas No Paraná E o passeio continua Excelente Estrada Muito boa Você não vê buraco na estrada Você não vê animais Na estrada É só essa maravilha De imagem, gente Falta mais ou menos 54 quilômetros Para Curitiba Em uma hora No máximo A gente chega E é porque a gente está andando devagar, tá Claro Está passando do limite Da velocidade Mas Estamos andando Devagar Comparação Eu estou falando Eu estou falando Comparando Os outros motoqueiros Ou motociclistas Chegamos aqui em Boca Iuva Do Sul Chegamos aqui O pessoal vai abastecer Já abasteci A moto está abastecida O Márcio vai abastecer aqui Não sei quanto é que está o preço do combustível Lá eu paguei 4,70 A estrada está boa Não tem radar Curva Adoidado Para quem gosta de curvas Tem curvas Tem muitas curvas Para quem gosta de curvas Tem muitas curvas Não tem radar Não tem radar Como já falei Não tem lombada Você não vê Animal Na pista Muita área verde É um lugar Perfeito Gente Perfeito Isso no meu ponto de vista Espero que vocês tenham gostado Assim do vídeo Vamos terminar o vídeo Quando eu chegar Na pousada Ou No hotel Não sei onde eu vou ficar ainda Ou na pousada Ou no hotel Olha a lombada Está vendo Falei da lombada É raro você encontrar isso aqui Coisa rara mesmo Cachorro na pista Também É coisa rara A gente Tá Aqui tem que ter Porque estamos passando No perímetro urbano Aqui Da cidade Então tem que ter Para a gente diminuir A velocidade Mas só que não tem Radares Muito bacana Isso eu achei Uma coisa Muito bacana Porque Evita você estar tomando Multa A toa À toa Às vezes Passa o limite Da velocidade Porque o limite Fica entre 60 40 40 E às vezes 30 Então às vezes É bom Não ter radar Porque Porque o limite De velocidade É muito baixo E é difícil Alguém andar 40 km por hora Gente É muito difícil Eu não sei que tem Um trânsito Muito carro Ou muita moto Sei lá Tem alguma coisa Se a pista Fica livre Assim Mesmo aqui Se está 70 km por hora Aqui Eu já tomaria Uma multa E não estou rápido Uma velocidade Boa aqui E não estou rápido Então esses são Os principais Fatores aqui Para você Vim nessa estrada Claro Que é linda demais Que lugar bonito Vamos finalizar o vídeo aqui E continuar Quando eu chegar no hotel Já está anoitecendo Já são quase 6 horas Da noite Está quase anoitecendo A moto Me surpreendeu No consumo O consumo Dessa moto Está muito bom O último abastecimento Que eu fiz Aqui no Paraná Ela fez 23 km Por litro Então O consumo Muito Bom Porque Eu estou Eu estou Eu estou com minha esposa E aqui Gente É muita curva Então você tem que acelerar Toda hora Você não fica Naquela velocidade constante Não dá para você ficar Como se fosse Uma BR Numa rodovia Que você fica ali Mantendo seus 100, 110 km por hora Não Aqui você sai da curva E acelera Fora que aqui É muito Sobe e desce Você pega Você pega Muito trecho de serra Então aqui A moto está excelente O consumo está excelente Quer ver mais Sobre o consumo Dá uma olhadinha No consumo Da moto Eu já fiz dois vídeos Sobre o consumo da moto Uma Antes da revisão E a outra Depois Tá bom Eu vou finalizar o vídeo Aqui para não ficar maior Que já está Que está gigante Esse vídeo aqui E voltamos ali Logo logo Da pousada Ou do hotel Bom gente Bom gente Para finalizar o vídeo Ficamos aqui Nesse hotel aqui Do Names Bem grandão Bem alto Bem bacana Esse hotel aqui O quarto custou Hoje Custou 150 reais Que é a entrada Bem bacana Na beira da rodovia Você vem daqui Vem cá Bem aqui Na margem Da rodovia A moto A moto está aqui Se comportou muito bem Na viagem A moto do pessoal Está aqui Do Márcio Do César Então Hotel Do Names Fica aqui Na churrascaria Estrela Tranquilo Então Só isso mesmo Para finalizar o vídeo Grande abraço A todos Fiquem todos Com Deus E tchau Tchau gente Até o próximo vídeo